Fala galera, belezinha? Hoje nós vamos visitar a maior loja de equipamento fotográfico e de vídeo dos Estados Unidos. Com 6.500 metros quadrados, a B&H, localizada na 35ª com a 9ª avenida em Nova York, recebe em média 5.000 visitantes por dia. Então vamos embora para a B&H? Chega mais! Essa loja é simplesmente sensacional. Eu conheci essa loja ontem, eu conheci um vendedor que me ajudou muito, ele passou uma hora dentro da loja me ajudando aqui com esse aparelhinho que eu comprei para poder filmar aqui para o nosso canal. E eu não tinha comprado esse aparelho na loja, eu tinha comprado na Best Buy. Agora o que eu vou fazer hoje é o seguinte, porque o aparelho que eu comprei ontem, eu não fiquei muito amigo dele, não estava funcionando a bateria, resolvi trocar novamente. E eu vou ver se o rapaz aqui da loja da B&H, que é praticamente concorrente da Best Buy, se ele me ajuda mesmo assim novamente a instalar aqui todo o aplicativo, fazer com que esse aparelho funcione de uma vez por todas. Eu acho que o cara não vai me ajudar. O que vocês acham, hein? Vamos conferir a loja por dentro? Vamos procurar pelo Karim. Como você está? Minha amiga, como você está? Está bem. Está bem? O Karim está aqui? Não. É o seguinte, é porque hoje o Karim está no call center. Eu estou falando aqui com a minha amiga, que estava aqui ontem, que já está chamando ele. Gente, eu estou impressionado com como as pessoas aqui da B&H, elas são solicitas. Olá, Karim. Olá, eu sou o Rafa. Como você está? Você está bem? Uau! Ele está vindo. Essa aqui é Yashira. Yashira. Ela é de Porto Rico, mas é impressionante, né? Porque ela fala o inglês exatamente como americana e fala o espanhol exatamente como um porto-riquenho. Sim. Portanto, você aí do Brasil, pode vir aqui para a B&H que você vai ser muito bem atendido. Vai para a B&H. Ah, muito bem. Exatamente nesse canto aqui da B&H, a gente vai encontrar tudo o que é câmera esportiva. É impressionante a quantidade de acessórios. Aqui atrás, nós temos o setor de câmera de realidade virtual. E aqui você encontra todos os tipos de drones na Guinness. Tem, inclusive, uma área onde você pode testar os drones, uma área fechada. Aqui atrás, olha que divertido. Essas são dos mini projetores. Olha só que coisa mais divertida. Vamos invadir o setor das TVs de última geração. E é claro que está tudo conectado com a parte de home theater. Aqui a gente também encontra a ritrola. Tem até grafone aqui. Dá só uma olhadinha. Esse, gente, é o Karim, que ontem ficou uma hora na loja, me ajudando para poder instalar um microfone na câmera. A gente não conseguia encontrar a solução. E ele encontrou a solução com um produto que me saiu 10 dólares, gente. Eu estava ali para pagar 200 dólares no produto. E por apenas 10 dólares, por apenas 10 dólares, você vai resolver o meu problema. Correio, sim. Oh, você tem mais um amigo aqui. Ela quer ser a superstar. Ela quer ser a superstar. Eu sou. Gente, aqui atrás nós temos umas caixinhas de som com águas dançantes. Dá para acreditar? Dê essa uma olhadinha. Gente, eu estou armando essa loja. Como eu não descobri essa loja antes, gente. Agora eu vou atrás do setor de iluminação. Tem diversos modelos, óbvio, né? Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aqui a gente encontra todo um setor de iluminação super profissional. Aqui atrás, olha, tem diversos produtos. Vamos dar uma olhadinha agora. Esse trilho aqui em cima, gente, é o seguinte. Quando você realiza a sua compra aqui na B&A, você escolhe o seu produto. O vendedor leva ele para um lugar, coloca nessa parte aqui do trilho. E o tempo que você leva até chegar no caixa, é o tempo que esse produto vai exatamente chegar lá e vai te aguardar no caixa. Espetacular, né? Então, assim, é cheio desses trilhos aqui em cima. Olha lá. Outra coisa muito legal aqui na B&A é que você não encontra somente produtos novos. Tem uma seção de usados que vale muito a pena você conhecer. Às vezes você encontra produtos com preços super acessíveis. E o melhor de tudo, tem garantia oferecida pela loja. Gente, passou algo muito divertido agora. Porque estou eu aqui filmando toda a matéria, na parte dos fones de ouvido. E apareceu um camarada que me perguntando, já é a quinta pessoa que me pergunta que aparelho é esse que eu estou utilizando para fazer as minhas filmagens. Aí eu levei ele até a vendedora e falei, olha, tenho aqui mais um cliente para vocês. Muito legal, né? Estou aqui já fazendo propaganda dentro da loja da B&A e ganhando cliente para eles. O outro setor que eu gosto muito de dar uma futricada é o setor de fones de ouvido. Gente, eu sou louco por fones de ouvido. Aqui a gente encontra muitos modelos. Dá só uma olhadinha aqui atrás, olha. Bom, gente, esse é o lugar onde a gente pega as nossas compras, né? Porque elas passam por um trenzinho ali em cima e a gente só vem aqui receber. Olha só, não resisti, comprei um monte de coisa aqui na Avenente. Tem luzes, tem tripé, tem vários acessórios. Ou seja, dá para aguentar, né? Essa aqui é a minha Disney World. Gente, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, por favor, dê aqui o like aí, dê aquele comentário positivo. Compartilhe com os amigos, tem aquela moral aqui para o marô. E vamos conhecer mais coisa ainda para o Nova York e pelo resto do mundo também. Beijo grande para você e até já. Para você curtir mais vídeos nos Estados Unidos, é só você clicar aqui. E passando o mouse aqui, ó, em cima da minha foto, você se inscreve aqui no canal. Portanto, se inscreva, vambora, se inscreve aí. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Beijo grande para vocês, até a próxima e tchau!